Opa, tudo bem? Aqui é o Danilo Mazuquim e hoje eu vou falar sobre os erros mais comuns quando nós criamos a nossa primeira campanha, seja na rede de pesquisa, rede de vídeo, rede de display. Eu enumerei aqui, são 10. São 10 erros mais comuns. E de maneira muito pragmática, rápida, eu vou estar falando sobre esses erros para que você possa, se você vai criar agora a sua campanha, para que você possa entender e não cometer essas falhas, cometer esses erros. O primeiro deles é deixar habilitada a opção de exibir anúncios na rede de display em campanhas de pesquisa. Então quando você está criando uma campanha de pesquisa na rede de pesquisa do Google e você deixa habilitado a opção do seu anúncio ser exibido também na rede de display, você está fazendo algo errado. Por quê? Porque existe a opção de você criar campanha apenas de display e a partir do momento que você cria uma campanha só de display, você tem mais opções a nível de mensuração, entender de fato o que está acontecendo de maneira isolada apenas na sua campanha de display e ali tomar decisões mais assertivas. Se você deixa essa opção ativa na rede de pesquisa, os seus anúncios também seriam exibidos na rede de display, os dados que você terá de conversão, de visualização, enfim, de cliques, eles são todos juntos, são unificados com a rede de pesquisa. Então você tem informações, dados menos assertivos. Quanto mais dados menos assertivos você tem, pior é a sua mensuração, obviamente, então impacta negativamente na sua tomada de decisão. Bom, de maneira mais rápida e mais pragmática. Vai criar uma campanha de pesquisa? Só pesquisa. Quer uma campanha de display? Que cria uma separada de display. Segundo, deixar um anúncio na rede de display para rodar para aplicativos móveis se o objetivo é lead ou venda. Eu nunca tive bons resultados criando campanha de display ou campanha de vídeo quando eu deixo os anúncios sendo exibidos para aplicativos. Então assim, se você tem já um bom resultado, Danilo, eu tenho um bom resultado, eu deixo rodando aí geral para aplicativo também e consigo ter um bom resultado. Deixa um comentário aqui porque, de fato, eu e acredito que os demais integrantes lá da Mazoquim que fazem gestão de tráfego também nunca tiveram. É uma prática da Mazoquim. Sempre que nós vamos criar uma campanha de display, uma campanha de vídeo, antes de começar a rodagem, a gente já exclui os canais de apps, tá? Para não aparecer os anúncios nos canais de apps se o objetivo for lead ou venda. Diferente se for para poder expor um aplicativo. Aí faz total sentido. Terceiro, não cadastrar palavras-chave negativas. Isso eu já falei em outros vídeos também. É um erro muito comum. Ah, eu vou esperar ter tráfego para poder entender quais são os termos errados, termos que não são bons ao meu negócio, para negativar. Não. Desde o primeiro momento, você já consegue imaginar quais são os termos em que naquela área as pessoas ditam que não faz sentido para o teu negócio, então já negativa esses termos. Tem uma dúvida de como negativar? Deixa aqui nos comentários que eu envio um vídeo de como que você pode negativar esses termos. Quarta, não criar público-salvo em modo de observação. Esse é um erro que, na verdade, muitos cometem. E eu vou dizer que, na verdade, não é um erro, não vai prejudicar a sua campanha, mas lá na frente vai deixar de fazer com que você possa entender qual é a sua persona, quais públicos melhor convertem e otimizar. É uma falha de otimização, de uma possível otimização e não um erro nesse caso. Lá na rede de pesquisa, em outras redes também, de vídeo, enfim, de display, você pode criar públicos. Cria público-alvo, mas não em modo de segmentação, se você ainda não sabe se aquele público-alvo vai lhe trazer venda ou trazer lead. Cria ele em modo de observação e vai gerando, vai ser o tráfego que for vindo. O Google vai entendendo se faz parte daquele público e a partir do momento, então, que passou uma semana, duas semanas, um mês, você volta lá no público-alvo e verifica como é que está a quantidade de tráfego, taxa de conversão e custo-conversão. Se tiver mais saudável estes públicos do que na sua campanha atual, o que você pode fazer? Passar a segmentar por esses públicos, tá? Então, o volume de pesquisa está legal, o volume de comprar, dependendo do tipo de campanha que você esteja fazendo, a taxa de conversão está legal e o custo de conversão está legal, melhor do que a minha atual, segmenta, parceiro. Você vai ter uma otimização na sua conta, na sua campanha. Agora, se você não faz isso, você não vai saber se, de fato, esse público, ele converte mais ou não converte mais. Então, vai fazer campanha, vai começar? Cria os públicos em modo de observação. Tem dúvida? Me pergunta aqui, eu te ajudo. Quinta, não ser feito o planejamento de palavra-chave, então, não ser utilizada as melhores palavras-chave. Eu observo muito que muitos, quando vão utilizar a rede de pesquisa do Google, acabam me entendendo que, ah, se aquela palavra-chave tem um bom volume de tráfego, eu vou colocar, eu acho que o meu público pesquisa, não tem que achar, você tem que fazer planejamento. Então, vai no Cured Planner, no Ubersuggest, vai em alguma ferramenta que você mais goste, que seja mais coesa com você e analisa. O volume de tráfego de uma palavra-chave, analisa se aquela palavra-chave mostra claramente a intenção de consumo do consumidor, ou seja, faça um planejamento. Aí, depois, você aplica em grupos de anúncios. E até, obviamente, aqui vem uma outra dica aqui de índice de qualidade. Sempre quando você for criar um grupo de anúncio, utilizem palavras-chave semânticas. Você não pode criar um grupo de anúncio, ou não deve, não é boa prática você criar um grupo de anúncio com palavras-chave em que tenham intenções diferentes. Vou dar um exemplo aqui de ar-condicionado. Ah, eu tenho, eu vendo, eu instalo, e eu faço manutenção de ar-condicionado. Então, se você faz esses três, cria um grupo de anúncio de instalação, de manutenção e de venda. E aí, você vai colocar, por exemplo, instalação de ar-condicionado, instalação split, instalação de ar. Só um exemplo, instalação de climatizador de ar. Só um exemplo. Claro que tem que verificar, né? Nesse caso, o climatizador de ar pode ser outros itens. Então, talvez nem ficaria bom nesse mesmo grupo de anúncio. O que eu quero dizer pra você é o seguinte. Sempre crie grupos de anúncios em que as palavras-chave que estejam nesses grupos de anúncios sejam todas semânticas, assim como os próprios anúncios, tá? Neste caso, nesse exemplo, criaríamos, então, três grupos de anúncios e em cada grupo de anúncios colocaríamos palavras-chave semânticas. O vídeo não é sobre índice de qualidade, mas fica aí um bônus, uma dica sobre índice de qualidade. Depois de ter feito o planejamento de palavras-chave, lá, o sexto. Escolher errada as correspondências de palavras-chave. Então, esse é um erro muito clássico também. Ah, eu vou colocar as palavras-chave aqui nos grupos de anúncios e você acaba colocando, talvez, amplas palavras. Ou você coloca a palavra em correspondência exata e as palavras não têm trato em correspondência exata. Se você não sabe o que são correspondências de palavras-chave, coloca aqui também no vídeo e eu lhe envio o link do vídeo aonde eu falo sobre as correspondências de palavras-chave, tá? Então, tem que escolher as correspondências corretas. Sétimo, não criar extensões de anúncio. Errado também. Toda vez que você vai criar uma campanha, você tem que ter extensão de anúncio para que o seu anúncio apareça maior, a exibição dele, ele seja melhor para o consumidor, você seja mais informativo. Então, utilizar as extensões de site link, extensão de preço, extensão de snipe estruturado, extensão de ligação, dependendo da campanha que você esteja fazendo, obviamente, com a extensão de promoção, dependendo da campanha, extensão de formulário, tá? Por exemplo, você é um corretor de imóveis, você é um advogado, enfim, você pode utilizar a extensão boa, a extensão de formulário para você poder gerar lead, gerar contato. É uma extensão que funciona bem. Então, assim, dependendo da campanha que você esteja fazendo, alguns tipos de extensões, não vai rodar, você não pode colocar. Depende muito da campanha, mas fato é, você sempre tem que utilizar extensões de anúncios até para melhorar também sua CTR, melhorar seu índice de qualidade. O oitavo, não integrar o Google Analytics. Se você não integra o Google Analytics com o seu Google Ads, na sua campanha, logo no início, você deixa de ter algumas informações de comportamento no teu site. É fundamental dizer que o Google Ads, ele tem uma ferramenta fantástica, a maior do mundo, a nível de você poder promover os seus anúncios, receber tráfego e mensurar para tomar decisões. Contudo, você tem a opção de integrar o Google Analytics e aumentar as possibilidades de análise, porque o Google Ads, ele vai mensurar o que acontece até antes do clique, ou melhor, até o clique, né? Agora, o que acontece no teu site, ele não vai mensurar. E para que você possa entender, então, o que está acontecendo no teu site, todo o comportamento de pesquisa, o Google Analytics é fundamental para isso. fazer a integração deles é muito importante, tá? Não instalar, essa é a nona agora, não instalar as tags de conversão, essa é fundamental. Você tem que instalar as tags de conversão antes de começar a rodar as suas campanhas, senão você não sabe quem que gerou, qual palavra-chave gerou aquela venda, ou gerou aquele contato, você não sabe o horário, você não sabe se foi do sexo masculino ou feminino, você não sabe o poder aquisitivo, você não sabe de que página que veio, você não sabe de que anúncio que veio, você não sabe de nada, você não tem informação nenhuma. E o próprio algoritmo também, ele não fica inteligente, aprendizagem de máquina fica deficitária quando você não faz a instalação das tags de conversão. Então é fundamental tudo que for uma ação de valor, você colocar a tag de conversão para que ele compute aquela conversão e o algoritmo fique mais inteligente e você também fique mais inteligente. Décima e o décimo e último erro, o equívoco ou não boa prática que você não deve cometer para que você então tenha uma campanha desde o início que performe bem. Usar estratégias de lances de conversão no início de uma campanha. Se você vai começar uma campanha agora e ela não tem histórico de conversão ainda e você colocar uma estratégia de lance em que ela seja baseada, por exemplo, em conversão como o CPA, o custo por aquisição, provavelmente você vai ter problemas com isso. Por que você vai ter problema? Porque o algoritmo não tem conhecimento suficiente sobre a tua persona, o teu público-alvo para ofertar o anúncio correto, no momento correto, na hora correta para essa pessoa. Como ele não tem as informações suficientes, ele vai entregar errado o teu anúncio. Possivelmente, não é certeza, nada é certeza, mas muito provavelmente você não terá assertividade, não terá uma boa taxa de conversão e um bom custo de conversão. Vai começar uma campanha agora? Sempre trabalhe, ou prefira trabalhar com CPC manual ou maximizar cliques, depende muito da sua área, depende muito da sua estratégia. Depois de algum tempo, tem lá 100 conversões computadas, entende que a campanha, ela já está, o algoritmo, ele está suficientemente inteligente para ele poder fazer esse gerenciamento, aí sim você ativa a estratégia de lance em que o Google, ele passe a ofertar o CPC, que o Google, ele passe a entender quais são os melhores horários, melhores posições e assim por diante. Depois que fizer isso daí, também continua analisando, porque nem sempre você passa no bastão para o Google, o teu resultado melhora e muitas possibilidades, muitas oportunidades, inclusive mantém o mesmo resultado ou piora. Então sempre você tem que estar mensurando e tomando decisões. Essas foram então 10 dicas para que você possa não errar no momento em que você criar uma campanha, independente de qual campanha que for. Se você tiver quaisquer dúvidas, quiser comentar algo, enfim, é sempre encorajador debater, conversar, vamos conversar aqui pelos comentários, tá bom? Eu lhe aguardo, espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Um grande abraço.